Eu tenho um convite pra você, domingo agora, dia 7 de maio. Domingo agora, dia 7 de maio, acontece o primeiro Bora de Bike de 2023. Essa é a 29ª edição do Passeio Ciclístico, que acontece no mês de conscientização por um trânsito mais seguro. E a Patrícia Piazza vai mostrar os preparativos pra você. Pra muita gente, pedalar não é só diversão, é também uma necessidade. Seu Jansen, de 64 anos, tem uma companheira inseparável de 22 anos. Ele é de Iguapó e sempre vem à capital, na Magrela. Eu uso a maio só pra vir aqui em Goiânia, andar por aqui, vir agora lá do Setor Pedro pra cá, que eu tô num documento de uma moto aqui no Detran, mas só pra isso, onde mais sai de bicicleta. E pra reforçar a importância do ciclista no trânsito, a Record TV Goiás realiza mais um Bora de Bike, o primeiro deste ano e já é no próximo domingo. O evento marca também as comemorações do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a violência no trânsito. Largada e chegada serão daqui, do Detran Goiás, no Setor Cidade Jardim. Eu penso que é um dos principais eventos do Maio Amarelo, você trazer os ciclistas, que não são muito respeitados no trânsito, mas que a gente quer trazer eles pro diálogo aqui também no Detran, ampliando as ciclovias. E esse grande evento, a Record, é sempre muito marcante. As inscrições para a 29ª edição do Bora de Bike já estão abertas pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit com mochila, camiseta e squeeze, que começam a ser entregues às 7 horas da manhã. O trajeto é de 17 quilômetros. Do Detran, os ciclistas seguem para o Setor Castelo Branco, depois Coimbra, passam em frente ao Zoológico, no Setor Oeste, ao Bosque dos Buritis e, no centro, vão até a Praça Cívica. Começam, então, o caminho de volta, passando pela Praça do Sol, Hospital Santa Casa, até chegar novamente ao Detran. A Unimed Goiás vai garantir a assistência aos ciclistas, caso precisem de algum tipo de atendimento médico. A Fernando Bicicletas também confirmou presença em mais um passeio ciclístico e garantiu o sorteio de seis bikes novinhas. O convite para o próximo Bora de Bike é para a família toda. Venha você, traga sua família, seus amigos. Convidamos a todos que venham até esse evento para mostrar que todos nós estamos preocupados com a vida.